Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedálios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. A polícia militar, conversando aqui com o sargento Campos, ele explicou pra gente que foi o seguinte, o motorista saiu do estacionamento aqui, a hora que ele saiu do estacionamento ela já veio direto e atingiu aqui, então a sala de emergência aqui do hospital regional. Havia uma paciente cinco minutos aqui antes, ela estava aqui e foi retirada para ser levada para o CTI. Caso ela estivesse aqui, poderia ter atingido também a paciente. Segundo os policiais, não foi destruído nem danificado nenhum equipamento mesmo do hospital regional, somente a parede aqui mesmo e a grade, como vocês podem ver aqui. A polícia militar registrou a ocorrência então, para as demais providências. Um guinche vai ter que ser estacionado aqui para fazer a remoção do veículo, porque ele ficou sem condições aqui de sair. Então, segundo o relato do motorista para os policiais, foi uma falha mecânica nessa caminhonete em Patos de Minas. O susto foi grande. 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 O susto foi grande.